Volta para falar sobre vacinação contra a Covid-19 agora em outras cidades da região. Nós vamos conversar com o repórter Maicon Costa. Boa tarde, Maicon. Os municípios, eles já definiram a data para iniciar essa imunização? E quem serão os primeiros a receber a dose? Mais uma vez, boa tarde para você. Oi, Kelly. Boa tarde para você. Boa tarde a todos que nos assistem. Alguns municípios já definiram a data e as pessoas que serão imunizadas. Outros ainda não e dependem da chegada dessas doses. Jaraguá do Sul, por exemplo, deve receber 1.322 doses da vacina. Ainda não definiu quando vai começar a vacinação, mas tudo indica que seja amanhã. Essas doses serão destinadas a idosos nesse primeiro momento e também profissionais da saúde. Lá no município, a primeira pessoa que vai receber é o médico Cristóvão Batista. Ele tem 61 anos de idade, é hipertenso e trabalha na linha de frente de combate à Covid-19. Em São João do Itaperiú, serão 22 doses da vacina que vão chegar hoje e também vão começar a ser aplicadas a partir de amanhã na sala de vacinação central. Nesse primeiro momento, profissionais de saúde é que serão contemplados. E a primeira pessoa é a técnica de enfermagem, Caroline Bento da Silva, de 30 anos. Corupac deve receber 73 doses da vacina, anunciou que pretende iniciar a vacinação ainda hoje. Um ato simbólico está marcado para acontecer às 3 horas da tarde. A pessoa que vai receber é uma enfermeira, Isolete Rático. Ela trabalha há 26 anos como profissional de saúde lá no município. Agora a gente vai falar do Planalto Norte. Em Rio Negrinho, não há data prevista para começar a vacinação, mas a cidade vai receber 213 doses da Coronavac. A pessoa que foi escolhida para receber a primeira dose será a médica Ana Luíza Calduro de Miranda. Ela atua no centro de triagem de Covid-19 lá no município. Tem também Canoinhas, também no Planalto Norte, que vai receber 428 doses da vacina. E também já escolheu a pessoa que vai receber. Será o médico Nisomar Filho, ele é responsável pela ala de Covid-19. E para a gente finalizar a região do Planalto Norte, tem Papanduva, que vai receber 84 doses da Coronavac. E a primeira pessoa a receber essa imunização será a Tereza Jastronbeck. Ela trabalha como técnica de enfermagem. Agora a gente confere outros municípios, como será a distribuição em outros municípios aqui da região. A distribuição da vacina vai acontecer da seguinte forma. Em Araquari, 355 doses, então, serão enviadas para o município. Garuva vai receber 108 doses. São Bento do Sul está esperando lá 390 doses. E em Balneário Barra do Sul, mais 169 doses que serão distribuídas, então, pelo governo do estado. E provavelmente já deve estar chegando ou já chegou, como aconteceu aqui em Joinville, para poder começar, de fato, a campanha de vacinação. Então, a campanha não, né, gente? Desculpa essa expressão. Normalmente a gente fala essa expressão aí para falar de outras vacinações. Mas, nesse caso, é para a vacinação da Covid-19 no enfrentamento aí à luta, então, à pandemia que nós estamos, desde março, sendo aí contagiados, né? O vírus atacando de forma muito rápida e, claro, a expectativa era para que isso acontecesse realmente também aqui no Brasil. Então, começam aí os primeiros manifestações, né, de poder controlar, de frear essa doença que tem atingido e matado, infelizmente, milhares de pessoas em todo o mundo.